Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de comprinhas agora do mês de junho. Tem muitos achados, a maioria é realmente de beleza, mas espero muito que vocês gostem, assim vocês têm uma noção. Então vamos logo primeiro na comprinha de perfumaria. Essa daqui é perfumaria de bairro, onde eu já mostrei a maioria desses produtos, já fiz vídeo e liberei pra vocês. Então o primeiro é esse spray secante de unhas, esse daqui é da Ideal. Primeira vez que eu uso ele, não conhecia e foi apenas R$ 11,90. Ele tem 400ml, gostei bastante, o cheiro é muito gostoso, não fico sem spray secante. Fora que essa embalagem é lindíssima, né? Gente, até eu comprar outro, isso daqui dura horrores. Comprei dois hidratantes firmadores da Flores e Vegetais, já fiz vídeo dele e cada um foi R$ 10,90. Cada um tem 180g, ainda não usei nenhum dos dois porque ainda estou usando o da Nivea, mas já fiz estoque, né? Por falar nessa marca Flores e Vegetais, que eu tô conhecendo agora vários produtinhos, achei essa máscara de argila facial, foi R$ 19,25. Ele tem 200g, então eu achei maravilhoso, porque assim, ele já tá pronto, né? Não precisa ter aquele trabalho de misturar com água, é só pegar e pronto. E por 200g, né? R$ 19,25. E eu vou usar uma vez por semana, ou seja, isso daqui também vai durar horrores. E já fiz vídeo contando pra vocês o que eu achei. Não esqueci de falar, é máscara de argila branca com pepino, então achei bem diferentão. E aí comprei dois gels, né? Na verdade um gel e um esfoliante da Dermashen. Os dois também já liberei no canal pra vocês. O esfoliante foi R$ 11,99. Peguei esse daqui, que é o gel esfoliante facial com pedras vulcânicas. Isso daqui é muito comentado, então quem ama skincare conhece esse daqui. E achei por um bom preço. E amo as embalagens da Dermashen. E aí também comprei esse gel anti oleosidade, que é com ácido salicílico e chá verde. Paguei R$ 13,50. A mão desses produtinhos da Dermashen, além de baratos, isso daqui dura horrores. Nessa perfumaria também comprei esse esmalte, que é o Terra Molhada da Impala. Paguei R$ 3,25. É uma cor lindíssima. Gente, e as embalagens novas da Impala também estão lindas. Comprei essa vitamina de babosa, essa daqui é da marca Arovida. Uso muito essas ampolinhas misturando nas máscaras capilares. E essa daqui foi R$ 2,90. Detalhe que essas ampolas já foram mais baratas, né? Mas, enfim. Comprei piranhas de cabelo, gente. Porque esse daqui é muito funcional pro dia a dia, né? R$ 0,65 cada. Eu ainda não sei se fica roxo, essa daqui transparente. Vocês são dessa época? Isso ainda existe, gente. Uso muito pra prender o cabelo, principalmente em casa, Porque gente com cabelo solto em casa, principalmente na cozinha, Me dá nos nervos. E aí, esse homem sempre dá coisas a mais, porque eu tô sempre comprando lá e faço a festa, né? Ele ainda deu lixas, ó. Palitinhos de unhas, que eu estava precisando, então... Por isso que eu sempre compro lá. Sempre tem alguma coisa a mais. Aí, na perfumaria Soneira, comprei esse gloss matizador da Magic Color 3D Platinum Branco, efeito platinado. Não lembro o preço exato, eu não marquei, simplesmente esqueci. Mas ele foi em torno de R$ 23,00 e ele tem 100ml. Talvez eu grave pra vocês quando eu for usar. Comprei esse óleo da Muriel por R$ 10,75. Esse daqui é o maiorzinho, eles têm os menores. E esse daqui tem 150ml. E esse daqui, o que eu mais gosto, é o óleo de amêndoa com colágeno. Então, sempre uso. Na verdade, eu uso duas vezes por semana, no lugar de passar o hidratante firmador, eu uso esse daqui. Agora vamos às comprinhas da Avon. Comprei esse Ultra Gloss Brilho Labial da Avon. Esse daqui é o Amexa Suave, inclusive é o que eu estou usando. Passei duas camadas, mas eu já falei tanto. Mas eu já fiz vídeo falando pra vocês, postei lá no Instagram, foto tudo bonitinha. Esse gloss tava na promoção, ele custa R$ 21,99 e eu paguei R$ 13,99. E ainda combinou com as minhas unhas. Comprei duas máscaras de cílios da Avon, da linha Colortrend. Tava na promoção, você levava uma e a segunda saía pela metade, alguma coisa assim. Eu comprei essa Mega Blaster Crush. Não tirei da embalagem, que é pra saber que tá nova. Apesar que eu vou colocar em outro lugar, separadinha de estoque. Já fiz vídeo dela e ela é muito, muito boa. E aí, a segunda tava, acho que... Essa daqui, eu acho que eu peguei R$ 12,99. E essa, acho que tava R$ 7 ou R$ 6,99. Que é a transparente, tá? Sem cor, né? Em color. Que eu gosto bastante pra passar nas sobrancelhas. Gente, se eu não uso essa máscara em color, Eu sinto que a minha sobrancelha tá fora do lugar, tá feia. Então, não fico sem. E as máscaras da Colortrend, eu adoro. Tem essa panelinha aqui, que é de um litro. E eu não lembro o valor exato, mas é uma cor diferente. Porque a maioria é laranja, vermelha ou pink. E dessa vez, eles colocaram esse rosa bebê. Achei muito fofo. Não lembro o preço exato, assim, de tudo. Mais, assim, do gloss. Porém, tudo deu em torno de R$ 41,00, R$ 42,00. Então, bastante coisa. Da Pernambucanas, achei uma rasteirinha na promoção. Gente, de R$ 29,90. Paguei R$ 19,99. Eu já tenho de outras cores essa daqui. Já mostrei pra vocês. Eu acho que é verde e azul clarinho. E dessa vez, eu peguei a laranja. Ela é muito, muito prática. Por quê? Olha isso. Dá pra colocar o pé assim, só enfiar. Ou, simplesmente, colocar essa parte aqui de trás. E ela já segura, não fica saindo. E é muito confortável, hein? E achei um monte de besteira no Mercado Car. Calma que eu tenho ainda um babado pra mostrar pra vocês. Que é por último. Mas, primeiro, eu vou mostrar besteirinhas do Mercado Car. Que é muito útil. Por R$ 1,99, gente. Eu acho tanta coisa. Achei esses pegadores de silicone. Isso daqui, na Persolândia, é super caro. Mas, lá, tava R$ 1,99 e vale super a pena. Eu peguei um laranja e um rosa, porque eu não consigo decidir. Eu sou a Libriano. Então. E é muito resistente. Também peguei essa mini tigela de plástico. Um conjuntinho com cinco. Também tá no saquinho. Gente, por R$ 1,99. Isso daqui tem no... Na Le Biscuit. Lembrei. Na Le Biscuit tava, acho que, quase R$ 10,00. Acho que é R$ 7,00, R$ 8,00. Por aí, nessa faixa. E no Mercado Car estava por R$ 1,99. E ele tem formato, ó. De folha. É de plástico, mas é formato de folha. E tem esses tons de rosa, verde, azul, cinza. Gente, é o mesmo material. Le Biscuit chora com essa minha dica. Mas, enfim. Achei essa bolsa para água quente. Porque eu não tinha. E ela tem um tamanho muito fofo. E foram os desenhos, gente. Olha isso. Primeiro que nessa parte de fechar. É uma cabeça de coelhinho, ó. Olha isso. E aqui tem essas cerejeiras. Tem um coelhinho. Achei muito fofo. E o tamanho é maravilhoso. Porque eu só encontro bolsa para água quente. Daquelas grandes. E essa daqui não. É muito prática. Menorzinha. Adorei. Também achei esse conjunto para raxi no Mercado Car. Gente, tem cinco. Cinco pares por 1,99. E o meu que eu comprei na Liberdade. É lindíssimo. Estampadinho e tudo mais. Mas foi mais caro. E esse daqui é pesadinho. Que colorido. Gostei. E é forte, viu? Não é daqueles que a gente dobra de tipo... Quebrou, não. É bom. E achei essa cartelinha de adesivos da Minnie. Porque, gente, adoro adesivos. Mas esse daqui, ele é tipo em relevo. E eu vou fazer o quê? Vou colar nas unhas. A Minnie é bem pequenininha. Então, só em foto no Instagram mesmo pra ver. Mas tem algumas aqui de pedrinhas. Que dá até pra carnaval. Sabe? Pra maquiagem artística. E quem me acompanha aqui no canal. Viu as minhas comprinhas do mês de abril. Viu que eu comprei a minha mala do tamanho M. Lá no Carrefour. E foi um bom preço. Por 206. Alguma coisa assim. E foi um bom preço, né? Por uma mala de tamanho M. E aí, achei a mesma. Só que, né? No tamanho P. Achei, gente. Pra fazer o conjunto. E essa daqui tava por R$199,90. Se for comparar a P com a M. A M realmente foi um bom negócio, né? Por 206. Foi muito mais bom negócio. Só que essa daqui também tava na promoção. E eu nem fui, assim, querendo comprar. Mas eu vi. Passei, né? No negocinho de preço. E ela tava também na promoção. E aí, aproveitei pra pegar. Porque assim fazia o conjuntinho. E eu amei, gente. Tá meio pesadinha. Mas nem se compara com a M, né? Então, essa daqui cabe melhor no vídeo. E eu vou mostrar pra vocês. Como ela é igualzinha a outra. Ó, na frente. O mesmo design. Pink com azul, roxo. Sei lá o que que é isso. Ó, o mesmo estilo da outra. Mesmo acabamento. Tudo. Dá pra segurar aqui. Aqui. Um tamanho maior. Também gira 360. Aqui. Pra colocar a senha. Ainda nem mexe nisso. Ó, por dentro dela. Também é bem espaçosa. Ó. Aqui pra segurar a roupa. Certinho. E aqui é a outra parte. A única coisa que eu sinto falta. É que tem algumas que dá pra colocar mais uma coisa aqui, né? Separar. Tem umas redinhas e tal. Lindíssima. Fica aí mais uma dica de mala. Agora, perco pra vocês. Que eu achei por lá. Então é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas desse mês de junho. Comenta aqui embaixo que vocês mais gostaram. Que eu adoro saber. Fico muito feliz com os comentários. Não se esqueça de me dar um joinha. Se inscrever no canal se você tá chegando agora. Porque eu sempre posto comprinhas assim de achados. E de me seguir lá no Instagram, tá bom? Então até mais, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.